Deve ser um bom espetáculo. Sem dúvida, o povo tá aí, querendo um futebol. E tá aí a ser a próxima, em 98. Leonardo. Aí pega ele bola pra Ronaldinho. O Hernandes meteu a cabeça. 1 a 0 pro Médico. Olha o empate do Brasil. Ronaldinho bateu em cima do goleiro e dá ele pra fora. Teve tudo. Ronaldinho pro gol do empate. Pâncio, você arana pra marcar a falta. Tem empréstimo, Brasil. Ronaldinho protege com o corpo. Ainda ele, sai da primeira marcação. Insiste, Ronaldinho. Pra Cafu, cruzamento pra Romário. O Carlos. O Capitão Dunga. Rola pelo meio pra Ronaldinho. Fazer a defesa. Tem empréstimo, tapa. O Brasil perde por 1 a 0. O Ronaldinho tenta ajeitar no peito. Já olhou o Cafu pela direita. Ótimo lançamento pra Ronaldinho. Partiu atrás da bola antes dele ser o goleiro. Rios, como um líbero. Dunga. Ronaldinho briga pela bola. Tocando de novo com o Djalminha. Ronaldinho pra Djalminha. Empate, duas vitórias mexicanas. As duas por 2 a 1. Leonardo, tocou pra Romário. Dunga escorou de cabeça. Ronaldinho veio buscar a falta nele. Quando ele ia passando o Davino. Puxou o Ronaldinho e ficou reclamando no Brasil. Olha, a torcida brasileira, Galvão lá do outro lado, pede de Nilson no time. Aí o Ronaldinho sai da marcação de 2, leva a vantagem. Insiste o Ronaldinho, vai buscar o Eripo. Por baixo a falta nele do Romário. E o Ronaldinho fica lá sinalizando, pedindo cartão. O número 14 de Romário. E por trás do Romário. O número 14 de Romário, põe as pernas, põe as pernas, põe as pernas do Brasil. O 11. A nova Romário na área, também Ronaldinho. Mais do que nunca, o futebol brasileiro precisando dos dois. Djalminha, daí pra Dunga. Tocando no meio, pra Ronaldinho. Sempre dois em cima dele. E o jogador de Romário, vou pela frente, seguindo o lance. E aí, foi por cento de um pênalti, o juiz mandou seguir. Alguma coisa, Arnaldo? Não houve nada. Se enrolou com a bola e com o adversário, veja a repetição. Olha como ele pula ali. Aí, por outro lado. O Brasil vivo, Galvão, nessas jogadas esporádicas. Jogadas individuais do Romário, do Leonardo. Vão chegar três em cima dele. Então vai dependendo da habilidade do Romário, do Leonardo. Vai lá. O Benício é uma grande opção, até porque vai abrir a defesa se colocado na pontinha do onde está jogado. Aí, já. Aí, já. Chega mais próximo do adversário. Já fez um gol. Dois a um. Lá vem o Leonardo. Abertura. Contativa com o Ronaldinho. A bola muito comprida. Saiu o Romário, uma marcação em cima dele. Aí, a finta do Ronaldinho. Acredita no mano. Lá, do leão lateral, pro time do México. Chega o Leonardo. Aí, o Dunga. Toca pro meio, pra Ronaldinho. Pro Léo. Ótima devolução pra Ronaldinho. Saiu. Encaro a marcação. Vai bem a finta. Linha de fundo. Olha o cruzamento. O Ronaldinho ficou pedindo o toque de mão. A chance de Roberto Carlos. Pelé com 95 gols e Zico com 66. E lá vem Romário. Atrás do Caduajé. No primeiro gol. Voltou na frente. Tão de nisso pra provocar outro cartão. Aí, Romário. Pra Ronaldinho. Roberto Carlos. Ronaldinho tá desesperado pedindo a bola. Aí, Ronaldinho tentou o drible. Mas adiantou demais em cima da marcação do Davino. Ramírez pra Romário. Ronaldinho veio. Saiu o botão à frente. Aí, o capitão brasileiro. Romário toca espertíssimo pra Ronaldinho. Por baixo a falta de Suárez em cima de Ronaldinho. E vai tomar o cartão também o Suárez. Olha quem já mostrou o cartão. Não, tá correto. O jogo de campo molhado. E agora, ele aplicou sete cartões amarelos. O Brasil, ele aplicou para o Cafu. A farela dura do Suárez por baixo em cima do Ronaldinho. Bate o Ronaldinho. Agora sim. Botou na frente. Na banheira. E perna esquerda. Bateu. Rios. Esse ligeiríssimo goleiro mexicano. Com muito reflexo. Ronaldinho, se bem que ele abriu, perdeu um pouco o ano. Bateu de perna esquerda. Rios caiu pra cima. Deve a chance o Brasil do gol da virada. Afonso se rebelando ali. Contra a bronca do cartão. Ronaldinho, sai de dois. Ali, pediu a falta. O Arthur não deu. O Ronaldinho. Botou na frente. Tenta o lance individual. Aí, Leireira. Ronaldinho. O Ronaldinho teve a chance na jogada individual. Rios fez a defesa. Romário bateu de novo. Rios fez a defesa outra vez. Olha só no replay. Ronaldinho. Que jogada. Ali, em ponta do mundo. Bateu de pé direito. Rios tirou de perna direita. Romário bateu de direito. Rios defendeu. Romário bateu. Meteu na rede do lado de fora. Ronaldinho de novo. Outra vez. Botou na frente. Ainda ele insiste. Ronaldinho sai do boleto de novo. Junto com o zagueiro Soares. Por duas vezes o Brasil teve a chance do terceiro gol. Vamos ver quem é que vai sair. Olha o cruzamento. Parada. Sai que é sua. Tá parada. Saiu errado. Largou a bola. O Sérgio Silva já dava condição a ele. Mas no momento do passo, conforme diz a lei, ele estava impedido. Aí, Ronaldinho levou vantagem. Quem sabe agora. Botou na frente. Ronaldinho. Tá direito. Bateu. Rios. Faz a defesa. Ele descanteio. Um belíssimo jogo este Brasil e México. De muitas emoções. Cinco gols. Três para o Brasil. Dois para o México. Professor Zagallo. Mas eu sempre falei que o mais importante é você aqui entre o grupo. Acho que o gente tá torcendo pro jogador que tá entrando. Eu sempre fiz isso. Graças a Deus eu tô conseguindo criar meu espaço na seleção. Pra Zé Roberto. Sai da marcação. Ronaldinho. Tem o Brasil a chance do quarto gol. Zé Roberto. Ele rogou. Tocou pro Romário. Foi impedido. Zé Roberto. Aí Romário. E o braço rocearana. Aos 46 é muito pouco.